Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1670 de hoje. Quinta-feira, 21 de julho de 2011, vamos às manchetes. Reajuste chega a 39,35% aposentado. Saiba como não ficar fora do aumento. Na sessão ataque do dia, Flamengo fica um 0 a 0 e Fogo perde. Exclusivo, Brungo Veia, do Biquim Cavadão, disse assim, A vida continua, e meu filho estará sempre do meu lado. Desabafo, a dor na separação. Aguantei o papel de burro para preservar meu filho. Foi o que disse a Milene Domingues a respeito de Ronald Fenômeno. Para preservar o filho Ronald, né? O seu, essas outras notícias de capítulo de dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. E o seu, da coleção enciclopédia diz, aí está a página 55 de ouvir. O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias, você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Pinhadinha Muito bem, muito bem, muito bem. Gordo, o camarada pergunta ao amigo barrigudo Há quanto tempo você não vê seu pinto? E o amigo responde Ah, eu não vejo há muito tempo, mas sua mãe vê todos os dias. As notícias, por favor. Isso é FM Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gizão de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Reajuste chega... Ih, rapaz... Reajuste chega a trinta e nove vírgula trinta e cinco por cento Aposentado, saiba como não ficar fora do aumento E o INSS vai avisar por telegrama e carta quem terá correção a receber Dados do segurado na previdência devem estar atualizados Na página 21 do dia, veja como conferir Nas páginas quatro e cinco, na seção Rio de Janeiro SAMU vai comprar cinquenta ambulâncias Outras quarenta e quatro vão para o lixo Na página 7, na seção Rio de Janeiro Fábrica de fogos explode na baixada e mata duas pessoas Na seção Automania Compra e compartilhada Chega aos supercarros Nas páginas oito e nove do dia O senhor Juan foi morto para eles com tiro no pescoço Afirma delegado Juiz decreta prisão de quatro policiais Exclusivo A vida continua e meu filho estará sempre do meu lado Bruno Gouveia fala da perda do filho Gabriel Um mês após o trágico acidente de helicóptero ao dia D Ele diz que os fãs ajudam a continuar Resolvi dividir o que estou sentindo Detalhes na página trinta e cinco de um dia Ah, lembrando que o selo da coleção Enciclopédia Disney Está na página cinquenta e cinco de um dia, tá gente Desabafo A dor na separação Aguentei o papel de boba para preservar meu filho Me lembro, Domingos revelou para a Hebe na RedeTV Que sabia das traições do ex, Ronaldo Detalhes na página trinta e cinco de um dia Na seleção ataque Aliás, Bruno Gouveia, o vocalista do Biquinho Cavandão e o pequeno Gabriel Estão na Estão na matéria Desabafo A dor na perda Só que na capa Do jornal O Dia, tá gente Agora sim Na seleção ataque do dia Fla fica um zero a zero E Fogo perde O rubro negro de Ronaldinho Gaúcho Teve boa atuação Mas não saiu do empate com o Palmeiras Botafogo foi derrotado por dois a zero pelo Timão Em São Januário Já que o engenheiro está sendo usado Pelos atletas Dos Jogos Mundiais Militares do SISME E agora as notícias do site O Fuxico Ashton Kutcher Aparece nu em anúncios de Two and a Half Men Ou Dois Homens e Meio O ator segue um cartaz branco Que anuncia a estreia da nova temporada A primeira imagem da nova temporada Da série Two and a Half Men Agora com o astro Ashton Kutcher Já foi divulgada na internet O astro de Hollywood Aparece ao lado de Angus D. Jones e John Cryer Que interpretam respectivamente Jake e Alan Na foto o trio parece semi-new Onde segue um cartaz branco Escrito em inglês Mas traduzido assim Tudo será revelado em 19 de setembro de 2011 Vale lembrar que Kutcher Substituiu o astro da série Charles Sheen E foi demitido Ou despedido Depois de uma série de escândalos Vale lembrar que o produtor executivo Da série Chuck Lowry Diz que Ashton Kutcher Não interpretará Charlie Hopper Personagem de Charlie Sheen Mas dará vida A outro personagem Na trama Aliás dizem Que vão inventar Uma morte Para o Charlie Né É isso E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Lady Gaga Diz para mulheres Esperarem até 20 anos Para transar A cantora foi entrevistada No programa The Howard Stern Show Além de toda a fama Que tem ao redor do mundo Outra coisa que a cantora Tem com certeza São polêmicas Entre isso o programa de rádio The Howard Stern Show Da rádio Sears Exam Falou sobre drogas Família E sexo Depois o próprio Representador Howard Stern Dizia que usava drogas No passado Mas que sentia Que aquilo ia matá-lo Lady Gaga Contou que é infeliz Mas via a droga Como se ela fosse Um amigo para ela Ela era muito infeliz Eu tinha algo na droga Que me fazia sentir Na droga Como um amigo E eu não me drogava Com outras pessoas Eu fazia isso sozinha Disse a cantora pop Pouco tempo depois A cantora deu uma dica Para as mulheres Não se entregarem Ao sexo Antes dos 20 anos Eu amo E respeito seu programa E sei que você quer Falar sexo e cocaína Mas a verdade É que Não quer ninguém Usando drogas E você deve esperar O máximo de tempo possível Para fazer sexo Porque uma mulher Não consegue apreciar A relação antes Dos 20 anos de idade Quando você tem 17 anos Você não sabe Nem como operar O equipamento de baixo A conciliadora diva do pop O texto da entrevista Está no site Ofuchico No www.ofuchico.com.br Repetindo www.ofuchico.com.br Muito bem Muito obrigado Eu acompanhei para a audiência O Jornal André Mourinho Edição 1670 de hoje Quinta-feira 21 de julho de 2011 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Pessoal da pessoa A cobertura a gente está contigo Assim é Abba Pai Fui 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 Tchau, tchau.